Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui desse decorado de 42 metros quadrados do Botanic Campo Belo. Vamos entrar nesse decorado aqui, que ficou muito legal. Bom, ali é uma varanda, tá? Tá integrada com a sala. A TV. Ali a gente tem um janelão com persiana de enrolar, mais o sofá, a estante. Você consegue bater um papo bem legal, conversar nesse apartamento de 42 metros quadrados. Mas o que eu vou mostrar pra vocês também, que é muito legal, é essa cozinha. Bom, aqui tem uma mesa pra quatro lugares, que sai pra lá e tem integração com a cozinha. Olha essa cozinha, ela tem janela sobre a pia. Olha que legal que ficou isso, tá vendo? 42 metros quadrados. Ó. Forno aqui. Tá vendo? Fogão de indução. Aqui, ó, uma pia, uma extensão da pia. Trabalho, em cima você tem armário. Tá vendo? Ó a geladeira, onde ela colocou. Olha só. Tá vendo? Embutidinha. A gente tá com dificuldade da luz, porque o sol tá batendo aqui, tá muito forte. Eu vou pro lado de cá, você vai ver melhor, ó. Tá vendo? Ó. Ficou aqui essa cozinha. E aqui a geladeira. Embutidinha, bonitinha. Nesse espaço muito legal, de 42 metros quadrados. Tá vendo? De novo, eu vou aqui, ó, mostrar o sofá pra vocês. Olha só. Tem um sofá aqui. Janela com bandeira, ó. Espaço, ó. E tem persiana de enrolar, então, ó. A persiana desce, dá blackout e fica muito bom. Ó. Ponto do ar-condicionado. Tá vendo? Ó. Espaço da TV. Aqui é uma varanda, tá integrada com a sala. Ó. Você pode fechar de vidro depois. Fica um espaço muito legal nesse projeto. Botanique Campo Belo. Aqui na Domingos Lopes, Rua Domingos Lopes, Campo Belo. Estamos pertinho da Bandeirantes, a 700 metros do metrô Eucaliptos e do Shopping Birapuera. Ó. Isso aqui é a suíte, ou no caso, o dormitório, né? Ó. Também persiana de enrolar. Com a bandeira embaixo ali, ó. Iluminação muito boa do quarto. Olha o espaço que você tem pra cama. Tá vendo? Você consegue andar aqui. Tem uma área muito legal pra isso. Tá vendo? Ó. Vou até lá pra vocês verem. Ó. Dá pra andar, tá vendo? Eu tô andando aqui tranquilamente. Ó. Estou aqui. Vocês conseguem me ver no reflexo do espelho. Tá aí, ó. Aqui é o guarda-roupa. Em L. Ó. E aqui a gente vai sair pro banheiro. Nós vamos lá. Ó. Mais uma vez pra vocês verem. Esse espaço bem legal. 42 metros quadrados. É um apartamento muito legal. Ó. Ventilação mecânica. Espaço do... Aqui do banheiro também. Também muito bom. Tá vendo? Ó. É isso. Botanic Campo Belo. 42 metros quadrados. 42 metros quadrados. Temos outras metragens. Temos 30 metros também. Ó. Você tá buscando um lugar pra morar bem. Perto de tudo. 10 minutos do aeroporto de Congonhas. Ó. Tem que conhecer esse produto? Agente o seu horário comigo. Meu telefone é 9-81-11-7665. Meu nome é Lucas. Sou o consultor imobiliário da Cirela. E eu aguardo o seu contato. Tchau.